O tema sobre o que vou falar hoje é relativamente a Rio Mais 20 e a importante decisão relativa ao Código Florestal. Mas eu gostaria primeiro de assinalar um fato histórico. Assim como, da mesma maneira que aquilo que hoje é o programa Bolsa Família, em todos os municípios brasileiros, foi iniciada aqui no Distrito Federal e em Campinas, através de programas locais, o Bolsa Escola e o programa de renda mínima associado à educação, por iniciativa do então governador Cristóvão Buarque, então do PT, hoje no PDT, e em Campinas, pelo prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, o Grama, depois Antônio Palocci, em Ribeirão Preto, e daí prosseguiram por todos os municípios brasileiros até se tornar uma experiência de todo o Brasil, na forma hoje do Bolsa Família. É perfeitamente possível que aquilo que já é lei, prevista para ser instituída por etapas a critério do Poder Executivo, a renda básica de cidadania também se inicie por municípios. E eu quero aqui assinalar que, como o prefeito José Augusto Guarneri Pereira, de Santo Antônio do Pinhal, encaminhou lei neste sentido para a Câmara Municipal e lá, por 9 a 0, todos os vereadores aprovaram e ele sancionou a lei em 12 de novembro de 2009. Na sexta-feira anterior ao Carnaval, neste ano, em fevereiro, ele estabeleceu os decretos relativos ao que está previsto na lei, a formação do Fundo Municipal e do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania. O que eu quero anunciar é que, neste sábado, às 14 horas, haverá a primeira reunião do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania de Santo Antônio do Pinhal. Eu quero saudar e cumprimentar o prefeito José Augusto Guarneri Pereira e todos os componentes do Conselho Municipal. A reunião vai ter como pauta a leitura do decreto que regulamenta o Conselho Municipal, a apresentação dos membros do Conselho, a eleição do presidente e do vice-presidente, a indicação pelo presidente eleito do secretário executivo, a apresentação da proposta para viabilizar a implantação, mesmo que por etapas, da Renda Básica de Cidadania, pela professora Maria Marina Nóbrega. E eu, inclusive, tomei a iniciativa de convidar os alunos da Escola de Administração de Empresas e Administração Pública de Economia da FGV, da minha turma, que normalmente temos aula no sábado, na sexta-feira, mas neste sábado, nós vamos passar boa parte do dia em Santo Antônio do Pinhal, convidados que fomos, para assistir a essa primeira reunião histórica, que terá a presença do prefeito, dos seus secretários municipais e dos representantes da sociedade civil. Eu gostaria também de assinalar a presença na tribuna de honra do senhor Carlos Rotermund, da Fundação Carlos Rotermund e da senhora Lucimara Gallardi, presidente do Instituto ProBrasil, e que vem aqui dialogar sobre a iniciativa popular, um projeto de lei de iniciativa popular sobre a casa própria, que vem já tendo uma experiência no sentido de se promover oportunidades de as pessoas terem acesso a uma forma de financiamento com taxa de juros praticamente zero, para adquirir a sua própria casa própria. Sejam bem-vindos. Mas sobre a Rio+, 20, o Código Florestal, senhor presidente, agora que a China deve alcançar um produto interno bruto de 7,7 trilhões de dólares, conforme o valor econômico de 25 de abril, a angústia que nos aperta a alma piorou muito. Em 2008, o importante ecólogo Lester Brown disse à Folha de São Paulo que, se a China chegasse a ter o mesmo PIB dos Estados Unidos, seriam precisas três terras para serem exploradas a fim de chegar a esse tipo de consumo. E ainda hoje, na audiência com o ministro António Patriota das Relações Exteriores, ele mencionou que a expectativa que se tem é que a China alcance o valor do PIB dos Estados Unidos dentro de 25 anos aproximadamente. No momento, já estão sendo usadas, segundo Leonardo Boff, duas terras. Isso é, nosso planeta já está sendo explorado no dobro daquilo que ele pode dar. E a situação piora se os países pobres, como os da África, por exemplo, continuarem a explorar os recursos naturais para fazer deles carvão para seus fogões ou comida para sua mesa. Já há uma grande crise de fome na África e o sobreconsumo dos ricos está aumentando. De acordo com a pesquisa do Royal Society da Inglaterra, publicada pelo jornal O Globo, dia 26, último, uma criança de uma nação rica, por exemplo, consome 50 vezes mais água do que a de um país pobre. De todo o estoque de água do mundo, apenas 2,5% são potáveis. Desses contingentes, 69% estão congelados nas regiões polares. E 30% misturados no solo ou presos em aquíferos ainda inacessíveis para o homem. O resto, 140 mil quilômetros cúbicos, está distribuído em lagos, rios e reservatórios, entre outros locais. Além disso, é mal dividido. Estima-se que, em 2025, 1,8 bilhão de pessoas viverão em áreas com severa escassez de água. Parte da carência de água deve-se às mudanças climáticas. Fenômeno regido por um grupo com cerca de 20 países entre desenvolvidos e emergentes. A emissão de gases de estufa de cada um deles supera em mais de 50 vezes o de uma nação pobre. O crescimento populacional é um problema inevitável nas próximas décadas. Apesar do declínio da fertilidade, o planeta ainda aumenta em 80 milhões de pessoas por ano, especialmente nas cidades e nos países em desenvolvimento. Sustentar essa multidão significou, por exemplo, quadruplicar a produção de cobre-chumbo entre 1960 e 2007. A exploração de tântalo e nióbio, minerais ligados a dispositivos tecnológicos, aumentou em 77 vezes. Isso nos faz lembrar a incrível responsabilidade que o Brasil tem no momento sobre o futuro do mundo, tendo em vista o Código Florestal que está nas mãos da Presidenta Dilma. Ela poderá vetá-lo total ou parcialmente. A Presidenta Dilma deverá dar uma resposta às impropriedades que foram introduzidas no texto pela Câmara dos Deputados. Acredito que o importante será chegarmos a um texto que, mesmo não sendo ideal, poderá garantir a preservação ambiental e dar segurança jurídica aos produtores, em especial aos pequenos produtores, os que têm até dois módulos fiscais e que somam mais de 4 milhões de propriedades, quase 90% dos imóveis rurais brasileiros, segundo o Sistema Nacional de Cadastro Rural. O documento que chegou à Presidência da República na tarde do dia 7 de maio é fruto de alterações introduzidas no texto do Senado Federal. As tentativas de garantir uma legislação protetora para o futuro, sanando dubiedades que poderiam resultar em mais desmatamentos e a inclusão de dispositivos que garantiriam o mínimo de recomposição da vegetação, foram rejeitadas pela Câmara. O Senado deu passos adiante no sentido de estabelecer normas para a recomposição da mata ciliar para rios acima de 10 metros de largura, uma lacuna no texto que veio da Câmara dos Deputados. Os parágrafos 5, 6º e 7º do artigo 62 exigiam isso e foram suprimidos na versão final a ser apreciada pela Presidenta Dilma, acabando assim com a possibilidade real de resgatar milhões de hectares de vegetação. Como foi aprovado no Congresso, já é praticamente unanimidade que ele trará implicações nas taxas de desmatamento. Para inovar na perspectiva de não ser uma lei apenas de comando e controle, como enfatizado por juristas e ex-ministros do Meio Ambiente em audiências públicas no Senado, o texto do senador Jorge Viana propôs incentivos à preservação, mas com o cuidado de fazer a distinção entre quem preservou seguindo a lei e quem desmatou a revelia da legislação no artigo 42. Alguns desses dispositivos foram também suprimidos. O dano para a área urbana também está colocado. Os limites previstos para as faixas de passagem de inundação, uma sugestão feita pelos cientistas da ABC e da SBPC deveriam considerar os limites de APP definidos no artigo 4º, inciso 1º, aos quais os planos diretores e leis municipais de uso do solo deveriam respeitar. Ao excluir tal exigência, o texto da Câmara deixou para os planos diretores e leis municipais essa definição. Vale destacar que o Estatuto das Cidades exige Plano Diretor para as Cidades acima de 20 mil habitantes. Não podemos pensar em área urbana no Código Florestal, considerando apenas os médios e grandes centros. Não é uma lei para a cidade de São Paulo, é uma lei também para as pequenas cidades do interior do Amazonas. A questão agora é se o veto será integral ou parcial. Discutir o veto parcial é como avaliar se desejarmos colapsar os nossos ecossistemas e, com isso, inviabilizar nossa agricultura em 10 ou 20 anos. Entretanto, o veto parcial pode ser uma demonstração da coerência política da Presidenta Dilma e do respeito a todo esforço feito no Senado Federal. Afinal, o texto do Senado foi fruto de um amplo processo democrático que envolvia simultaneamente o Senado, a Câmara e o Executivo. Como fazer isso, mantendo o texto coerente do ponto de vista jurídico e com responsabilidade ambiental, é o desafio. Eu acredito no dicionamento da Presidenta Dilma. Minha certeza é que a Presidenta dará uma resposta à altura dos compromissos nacionais e internacionais já assumidos e das conquistas ambientais já concretizadas no Brasil como a diminuição do desmantamento. Essas colocações são importantes porque entre o dia 20 e 22 de junho deste ano estaremos sediando a Rio Mais 20, um dos mais importantes acontecimentos do século XXI, que vai ser realizado no Rio de Janeiro com a presença de vários chefes de nações. E hoje tivemos a confirmação pelo ministro António Patrioto e pelo presidente Fernando Collor da CRE, que inclusive o presidente Roland da França e o presidente Butin da Rússia virão. Nossa preocupação não é com o que os outros vão dizer do Brasil, mas é com o nosso compromisso ético ambiental com as atuais e futuras gerações. Nesse sentido, devemos resgatar os princípios da Carta da Terra e fazer da nossa atuação parlamentar uma resposta a esses princípios, conforme foi lembrado pelo ministro Hermann Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça e Leonardo Boff, durante o coloco internacional realizado esta semana na Comissão do Meio Ambiente. Para o teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff, toda a modernidade desde o século XVI coloca o ser humano acima da natureza e a coloca como algo a ser dominado. A Carta da Terra é importante porque traz um novo encantamento, que nos faz lembrar que precisamos ter mínimos princípios para a sustentabilidade e não princípios mínimos de sustentabilidade. Muito obrigado pela tolerância, presidente Valdemir.